Pessoal, aqui na casa da minha mãe, um urutal. Olha só, há pouco tempo eu filmei na casa do meu irmão, na casa da minha sobrinha, Anastácia, filmei um lá pro lado da Vila Operária, agora aqui em frente ao campo do Nacional, na casa da minha mãe, um urutal de dia, e ele fica imóvel, achando que ninguém está vendo ele porque ele é da cor da casca da árvore, né? Subi aqui na árvore pra ver se eu consegui alcançá-lo, mas ele não estava morto não, foi embora. E foi embora! Diretamente aqui da casa da minha mãe, Holândia Norte do Paraná, o alemão diz que é por aqui.